Se a vida fosse fácil como a gente quer Se o futuro a gente pudesse prever Eu estaria agora tomando um café Sentado com os amigos em frente à TV Eu olharia as águas como nunca olhei Daria um abraço apertado em meus avós Diria eu te amo a quem nunca vencei Talvez é o que o universo espera de nós Eu quero ser curada e ajudar curar também Eu quero ser melhor do que eu nunca fui Fazer o que eu posso pra me ajudar Ser justo e paciente como era Jesus Eu quero dar valor até o calor do sol Que eu seja preparado pra queimar tudo E eu vejo todo dia como imaginação De costas no escuro E de frente da luz E de frente da luz Se a vida fosse fácil como a gente quer E de frente da luz 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 E 트�ریla